Música Música E aí Acho que muita gente sabe Muita gente não sabe o que é Galera, olha de perto aí Pra você ver Tem coisa galera Que bicho é esse? Hum Tá vivo, hein Pra ver o resgate dele aqui, ó Mas aqui galera Conhecido como Tio aqui no nosso lugar É o lagarto, né? É o lagarto Ele é brava Ele briga até com cobra Daqui o bicho é muito virado Daqui engole com cobra Come cobra É pra briga mesmo Come tudo A mulher lá em casa matou um Que dava duide isso aí Ela voou no pinto Mas não pode matar não Ela voou no pinto Matou o pinto E ela correu atrás E corre Zé, corre Zé Quando eu fui chegar Ela já tinha matado Mas matou Matou Mas não pode matar não, rapaz Será que ele faz mal a ninguém não? Será que ele faz mal a ninguém não? Será que ele faz mal a ninguém se alimentar? Por isso que ele vai pegar a pinto É, exatamente Mas pegar um bicho vivo Comendo outro Como é que pode matar o bichinho dele? Isso aqui não deu menos ofensivo, ó Isso aqui é só um modelo de defesa Pode me dar uma paninha para se preferir da pessoa Que ele pensa que a gente está querendo nadar com ele Mas é que na verdade É uma paninha que ele dá na chuva Para engolir lá Mas é que na verdade E mais mal a ninguém não Para o lagarto te matar Vai mais não Bota os dedos na boca dele Deixa eu ver velho Deixa eu ver velho Deixa eu ver o que ele faz Deixa eu ver o que ele faz Passa uma pergunta aí que conhece É velho Oi Esse aqui é o que? É o coisão de jacaré? É o jacaré Jacaré do nordeste O jacaré do nordeste Que não entra na água Só vem por riba da terra Esse daqui Esse daqui me robiu dois hoje Dando mergulho dentro da água Esse daqui Lá em casa está andando Dois desses aí Entra no cercado E vem direto Por um das galinhas Mas não mata não Não mata aí não Esses aí está criando já né? Hã? Está criando já Todo dia eles entram no cercado Muita gente matava Aí tirava o couro Espechava para vender E comer a carne Agora só eu mesmo Nunca pude comer Da carne desse bicho Não pude comer Não, eu nunca pude não Não gostava não? Oxe Tem um Tem gente que diz que tem gosto de frango Eu também não pude não 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 Amadeus não perde um não Eu já comi Tem gosto de frango Tem gosto de frango Tem gosto de frango Gosto de frango Amadeus não perde um Tem sabor Ele anda nesse tempo assim Ele anda para os cachorros no mato Mas tem futuro não É melhor soltar o bichinho Chegou ali Está vendo tamanho Tudo quer viver né? Tudo tem vida e quer viver né? Hum Não Não Mas carne está caro Tá Carne está muito cara demais Mais que para o camarada Matar um bichinho desse Faz dó né? Tirar uma vida Para comer o bichinho Isso deve ficar no sinal Mas pode ser quebra Não o pente Ele está cansada Lembre Ação Passando Passando Sai Emma Eu estou meاح Estou meاح Eu estou me into Larei Estou meando Estou meando Estou meando Estou meando Estou meando E a gente vai tá fazendo a soltura dele aqui viu, pra vocês verem aí ó, compensa matar É isso aí galera, olha ele lá ó, deixa aí que vai rápido galera, valeu galera, ropa o seu assinamento do canal Sertão Bando de Pesca pra vocês aí viu, tamo junto Amém 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 Amém